Muita gente foi pega de surpresa com a queda brusca na temperatura aqui em São Paulo. Ontem a máxima chegou aos 30 graus, hoje os termômetros não passaram dos 18 graus. A frente fria avançou rapidamente, o ar polar vai manter as temperaturas mais baixas. Vamos aos detalhes da previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Mariana Armentano. Ainda faz frio amanhã, principalmente nas primeiras horas do dia em todo o sul e em parte do sudeste do Brasil. A quarta-feira será de tempo firme e ensolarado em quase todo o país. Uma massa de ar seco de origem polar deixa as temperaturas bem baixas nessa madrugada no sul, onde a mínima será de apenas 6 graus em Curitiba e de 7 em Porto Alegre e também na costa do sudeste. A capital fluminense vai amanhecer com apenas 11 graus amanhã. Como a tarde vai ser ensolarada, as temperaturas até sobem um pouco, chegando aos 23 graus em Vitória e aos 24 na capital gaúcha. Nas capitais do nordeste, norte e do centro-oeste do Brasil, o dia será bem quente. Ainda chove amanhã a qualquer hora do dia, do Acre ao norte do Maranhão e do leste da Paraíba ao sul da Bahia. Aqui em São Paulo, o dia promete ser ensolarado em todo o estado, com um céu azul praticamente sem nebulosidade. Com o ar polar, as temperaturas têm uma ligeira queda no interior, mas ainda faz calor de cerca de 29 graus em Aracatuba e de 30 em Votuporanga. Na região central, dia mais fresquinho, máxima de 25 graus na região de Araraquara e também em Bauru. Já aqui no leste do estado, mínima de 8 e máxima de 19 graus em São José dos Campos. Em Campos, o Jordão pode gear ao amanhecer. Em toda a região leste, incluindo a Grande São Paulo, as temperaturas ficam bem baixas de madrugada, o que favorece a formação de nevoeiro pela manhã. A capital pode amanhecer com mínima de 9 graus. Amanhã à tarde, a máxima chega aos 23. O tempo continua aberto na quinta-feira e a máxima sobe para os 26 graus, ainda com bastante frio de madrugada. E na sexta, a máxima prevista é de 24 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá!